Converso com um boy há três meses. Ele pagou minha passagem em pé e irpessidade dele. Cheguei, estou no Uber. Na localização fala que já estou perto da casa dele. Cheguei, Cacá, socorro, quero minha casa, bloqueie ele. Nossa, me enrique não, por favor. Eu estou fraco. Eu não consigo, vencei tudo, não consigo, volta pra mim. Volta, não me deixe aqui, essa solidão, essa tristeza. Eu não consigo, eu não consigo viver sem você. Eu não consigo, volta pra mim, pelo amor de Deus. É, galera, o quanto uma pessoa é capaz de se humilhar por uma mulher que não vale nada. É dar pra entender que é um homem que perdeu seus valores e objetivos, a ponto de se humilhar por alguém que não está nem aí pra ele. A falta de amor próprio faz com que os manginas desesperadamente fiquem pagando viagens, sendo que a cada esquina ele pode encontrar alguém que possa lhe interessar. Então, pessoal, foquem em você e vistam em você. Leiam bastante, puxam o ferro na academia, comprem cursos, aprendam e aprendam. Pois o conhecimento o fará um homem de alto valor. A profissão dela vai ser mastigadora de saco. Tô na gelatinosa, mano. A mulherada tá roxeda, né, meu querido. Essa mulherada não quer saber de nada, mano. É só um golpe atras...